Fala pessoal, tudo bom? Na aula de hoje eu vou passar para vocês as linguagens de programação. Então o CLP pode ser programado em várias linguagens. Vou começar então pela linguagem ladder, que é a linguagem mais utilizada. Então a linguagem mais utilizada, pois se assemelha a tradicional notação de diagramas elétricos. A linguagem ladder também pode ser representada por LD, ladder de diagramas. A linguagem ladder, elementos de entrada digitais, botões, sensores, fim de cursos, etc. Eles são representados pelos contatos. Então o contato NA, representado dessa maneira aqui. E o contato normalmente fechado, que é representado com a barra no meio. Então assim, independente do que está ligado fisicamente na minha entrada. Sempre uma entrada, são utilizados contatos, normalmente aberto ou normalmente fechado dessa maneira. Tá ok? Elementos de saídas digitais. Então, lâmpadas, relês, bobinas, contatores. Então, no meu diagrama ladder, ele vai ser representado graficamente dessa maneira. Como se fosse um parênteses. Tá ok? Então minha bobina. E a minha saída, eu posso programar ela também sendo uma saída 7 ou uma saída reset. Então, 7 normalmente tem um S na frente. Ou um L de let. Que seria para ligar. Ele memoriza o estado da minha saída. E o reset, com R dentro da minha bobina. Ou com a letra U, também pode ser encontrado, de um let. Que seria a bobina de resetar, de desligar a minha saída. Tá ok? Então, essas três indicações indicam saídas do meu CLP. Tá? Ah, aí tem um negócio. Temporizador e contadores. Como que são representados? Primeiro, fisicamente, eu não preciso colocar ele na minha entrada ou na minha saída. Por quê? Dentro do CLP, eu já possuo o temporizador e já possuo o contador. Então, não preciso ter ele físico ligado ao meu CLP. Legal, né? E, meu, são vários e vários, vários temporizadores e contadores. Tá? Que funcionam de maneira diferente um do outro. Pode funcionar de maneira diferente de acordo com a programação que você está colocando neles. Então, nesse exemplo que está aqui do diagrama ladder, ele é um bloco, desculpa, ele é um bloco de função, tá? Que, primeiro aqui, ó, ele chama, esse daqui é da Rockwell, tá? Esse tipo de programação. Ele chama aqui de tom. Então, temporizador, tá? Do tipo tom. Tem do tipo tom e do tipo tof. Então, tom, aqui eu tenho que falar qual que é o endereço do meu temporizador, tá? Do meu timer. Qual que é a base de tempo que eu estou utilizando. Então, aqui eu estou usando segundos. Qual que é o meu preset? Quanto que eu quero que ele conte? Até quanto? Então, até 15. E quando ele já está programado, ele mostra aqui o acumulador. Quando ele estiver habilitado, então, de zero até o número que eu presetei, até 15. Então, aqui no exemplo, foi o print que eu tirei que ele estava com o acumulador em 10. Beleza? Repara que aqui eu tenho duas bobinas que eu consigo usar isso no meu programa, nesse tipo de CLP. Eu tenho uma bobina escrita EN, que ele aciona assim que é energizado o meu temporizador, ou seja, enable. E a minha bobina de DN, que é quando finaliza o temporizador, que é o DONE. Então, quando eu acabar de contar, a bobina DN do temporizador fecha. Então, na programação, o que eu faço? Eu coloco T4, que é o endereço dele, T4 2.0 barra DN, DONE. Então, nesse CLP. E o contador, nesse caso, eu tenho dois tipos. Eu tenho o CTU e o CTD. CTU, counter up. Então, vou contar crescente. E o CTD, counter down. Então, decrescente. O mesmo esquema. Então, aqui eu coloco o endereçamento dele. Ele chama esse CLP de C5. Então, C5 2.0. Não tenho base de tempo, que nem o temporizador. Eu tenho o meu preset e o meu acumulador. Aqui eu tenho duas saídas também que posso utilizar. Mas como eu vou utilizar o DN, que nem eu falei para vocês, que é o DONE. Quando acabar a contagem, ela vai fechar. Ele vai fechar o contato. E é isso. Qual que é a diferença de temporizador com o contador? O temporizador, ele só vai contar crescente. De 0 a 15, por exemplo. E se eu desenergizar ele, normalmente ele perde a contagem. Então, enquanto eu estou energizando, ele fica contando. Se eu paro de energizar, ele para de contar. E a maioria das vezes apaga a contagem. O contador, ele vai contar quantas vezes que eu estou energizando ele. Então, assim, se eu energizo e deixo ele energizado, ele não vai ficar mudando o acumulador. O acumulador só vai para 1. Se eu tiro a entrada e aciono de novo, o contador vai para 2. Então, o contador, ele conta quantas vezes ele está sendo energizado. Beleza? Normalmente, ele fica salvo o acumulador. Então, se eu quero começar a contagem de novo, eu tenho que resetar essa contagem. Aí, normalmente, tem bobina de reset. Tem todos os trâmites na hora da programação. Beleza? Só para fixar, então, temporizador e contador não entra nesse cara aqui, na entrada ou na saída. Tá bom? No diagrama ladder, também é possível realizar. Que aí passa um pouquinho mais complexo a programação. Nós só vamos parar em entrada e saída digital. Mas também pode. Tem instruções de comparação. Então, se um valor é maior, menor ou igual, há outro de comparação. Instruções lógicas. Então, eu tenho instrução de AND, OR, SHOR, NOT. Lembra as portas lógicas, as instruções? Também consigo fazer no ladder. Instrução matemática. Então, ADD, se eu quero somar dois valores. SUB, se eu quero subtrair. MOVE, quero multiplicar um valor com o outro. DIVE, se eu quero dividir um valor com o outro. Isso aqui é muito utilizado. Muito, muito mesmo. Ainda mais quando começa a entrar em CODER. Quando eu quero saber distâncias. Quando eu quero... Tem N aplicações para isso. Instruções de movimentações. MOVE e MVM. Não vamos entrar nessa questão, mas é bom vocês saberem que existe isso. Quero pegar o endereço, o valor que eu tenho em um endereço, e jogar para um outro valor. Eu utilizo o MOVE. E o MVM é um MOVE com máscara. Então, eu tenho um valor. Só quero pegar essa fração dentro desse meu valor grandão. Então, eu utilizo esse cara. É um exemplo bem genérico. Beleza? Dá para trabalhar bastante com isso. E as instruções avançadas. Esse carinha aqui é bem potente, então ele tem vários tipos de instruções. Consigo fazer controle de PID. PWM, que seria a nossa saída para motor de passo. Eu utilizo PWM. ou HSL, que é a entrada rápida, que é para quando tem encoder. Lembra? A nossa entrada tem suas características também de acionamento. Quando eu quero um acionamento muito rápido, que não é o encoder. Para quem não sabe o que é o encoder. É o que vai acoplado em um motor para saber qual é a velocidade desse meu motor. Então, os PULS que eu recebo é muito rápido. Então, a minha entrada, eu utilizo essa instrução de HSL. Essas instruções que eu passei para vocês, é específico desse da Rockwell. Como eu falei, cada CLP tem o seu tipo de instrução. Mas a função de cada uma é a mesma. Então, eu tenho o CLP da Itachi para fazer um AD, para fazer um MOVE. Só que não vai chamar dessa maneira. Então, sempre é bom ver no catálogo e no manual como que eu faço essa programação no CLP que eu estou trabalhando. Então, existem essas instruções dentro de todos os CLPs. Beleza? Regra de sintaxe quando eu estou utilizando o ladder. Primeiro, cada endereço de saída somente poderá ser indicado em uma linha só. Somente? Em uma linha só. Por exemplo, aqui eu tenho duas linhas. A linha 1, eu tenho a minha entrada I1 acionando a minha saída. E a minha linha 2, eu tenho a minha outra entrada acionando a mesma saída. Isso daqui não pode. Eu não posso ter duas bobinas simples de saída. O que eu tenho que fazer? Coloco esses dois caras em paralelo. Vai ser ou I1 ou I2 para acionar a minha saída. Então, essa é a maneira correta de se fazer. Eu não posso ter duas saídas em linhas diferentes. Beleza? Então, primeira regra. Segunda, a varredura do meu CLP sempre é feita da esquerda para a direita e de cima para baixo. Nesse exemplo que eu estou dando. Imagina que eu faço só essa programação. E eu olhando aqui, eu estou imaginando que se eu fechar o I8 aqui embaixo, aí passa para cá a minha corrente fictícia. Se eu fechar o meu I5, se eu fechar o meu I3 e se eu fechar o meu I4, aciona a minha saída. Está errado. Então, dessa maneira aqui que eu estou imaginando que ele possa acontecer. Está errado. Porque sempre é da esquerda para a direita. Se eu passei o I8, o que está na esquerda dele, eu não estou vendo mais. Eu não. No caso do CLP, a varredura dele. Então, do I8... Então, o I5 está errado. As animaçõezinhas e tal. Aqui, na verdade, para acionar a minha saída começando do I8, eu vou para a direita. Então, eu tenho que fechar meu I6. Então, se meu I8 e meu I6 estão acionados, a minha saída vai acionar. Então, ele não volta para acionar a saída. Então, tem essa regrinha aqui. Próximo. Alguns, não são todos, PLCs, CLPs, não permitem mais de uma saída em cada linha. Bem difícil, mas pode acontecer. Então, aqui, por exemplo, eu tenho Q1 em paralelo com Q2. Então, o que eu poderia fazer? Repara, a saída digital, eu também posso utilizar contatos referente a essa saída. Então, olha que legal. Olha como ficaria essa forma certa. Quando eu acionar o I1 ou o I2, eu aciono o meu Q1. Ou seja, aciono a minha saída. Aqui embaixo, eu coloquei o contato aberto dessa saída aqui. O que ele vai acontecer? Ele vai fechar esse contato quando a minha saída Q1 for energizada. Então, quando ela for energizada, eu também estou energizando a minha saída Q2. Então, eu posso usar endereço de saída também como contato. Que ele fecha, não quando eu aperto um botão na máquina, mas quando eu energizo uma saída também. Então, essa aqui é a vantagem de utilizar o CLP. E essa aqui seria a forma certa nesse tipo de CLP. Beleza? Então, aqui foi o ladder. Ah, outras regras de sintaxe que eu esqueci de colocar aqui. Uma bobina de saída. Imagina esse Q1. Com o endereço de entrada. Se eu coloco o I1 aqui no meu Q1. Está errado. Não posso colocar endereço de saída, de entrada, na minha bobina de saída. Está bom? Agora, outra linguagem de programação que a gente tem em alguns CLPs. Blocos lógicos. Também vocês podem ver a sigla FBD. Bom, os blocos lógicos, ele vai ser praticamente como nossas portas lógicas em digitais. Então, por exemplo, se eu quero fazer um comando end. Ou seja, se eu quero colocar contato em série. O que quer dizer o contato em série? Bom, se eu tenho uma entrada, eu aciono ela e vou acionar as duas, a minha saída aciona. Então, se eu tenho uma entrada e tenho a outra, aciona a minha saída. Que nem aquela tabelinha verdade, lembra? Se eu tenho a entrada 1 e a entrada 2, a minha saída aciona. Se eu tenho uma ou a outra, ela não vai acionar. Como ficaria isso no bloco lógico? Quando eu falo de blocos, cada CLP tem um tipo de bloquinho. Ele é como se fosse uma porta lógica mesmo. Mas cada CLP tem uma forma de representar. A WEG, por exemplo, é um bloquinho azul. B1 aqui em cima, ele dá um endereço para cada bloco. Eu tenho entradas aqui na esquerda e tenho uma saída aqui na direita. Beleza? Siemens. Eu tenho duas famílias de CLP da Siemens. E7200 e E7300. O E7200 é um quadrado simples, normalmente ele sempre vai ser quadradão, com E comercial. Então, veja o E comercial, eu sei que é uma entrada, uma porta lógica E. Ou seja, eu imagino alguma coisa em série. E o Siemens E7300 é um bloquinho também escrito END dentro. Tá? Então, END ou E comercial. Aqui no NAVEG também, eu tenho END escrito aqui. Eu sei que é um bloco do tipo E, do comando END para série. Beleza? Bom, aqui tem um exemplinho aqui de comando. Quando eu uso o comando E, insere. Por exemplo, se eu acionar a entrada I1 e a entrada I2 e a entrada I3, liga minha saída Q1. Como ficaria isso aqui em ladder primeiro? Então, vamos lá. I1, insere com o I2 e insere com o I3, acionando minha saída Q1. Beleza? Isso aqui, nós vamos treinar isso aqui depois, tá? No software mesmo, vocês vão programar. Show! Quando eu falo de portas lógicas, ó, se eu tivesse um CLP da WEG, como que eu faço? Eu tenho um bloquinho END com três entradas e cada entrada está ligando numa entrada... E cada entrada desse meu bloco está ligando numa entrada do meu CLP. Então, I1 está na primeira, I2 está na segunda e I3 está na terceira. A saída desse bloco está ligada na minha saída digital do CLP. Ó, Q1. Entendeu? Se fosse SIM 17200, olha que fácil ficaria. Não tem nem linha para ligar de um bloco para outro. Eu tenho meu quadrado aqui escrito END. No meu primeiro pino aqui, I0.1. Lembra a filosofia de endereçamento. I0.2 e I0.3. Beleza? Acionando minha saída, que é 0.1. Beleza? E se fosse o E7300, o esquema é o mesmo. Eu tenho um bloquinho E com as três entradas. A minha saída eu ligo num bloco de saída. Esse cara já usa um bloquinho para representar a minha saída, que é o símbolo de igual. Então, isso daqui representa um contato em série. Agora, imagina assim. Eu tenho meu contato em série, só que eu não quero acionar a minha entrada I1 e acionar a minha entrada I2 e não acionar a minha entrada I3 para acionar a minha saída. Como que eu faço isso em série? Quando eu falo que eu não quero acionar uma entrada, eu utilizo o contato fechado dela. Então, o nosso NF. Enquanto eu não estiver apertando o botão, ele está com o contato fechado. Se eu aperto um botão, ele abre esse contato. Então, aqui em ladder, ele ficaria dessa maneira. Eu tenho meu I1 fechado. Eu não posso acionar o I1. Eu tenho que acionar o I2 e não posso acionar o I3 para acionar a minha saída. Certo? Aqui, não importa a ordem dos contatos. Tá? Posso começar com o I2 aberto, colocar o I1 fechado lá no fim, depois do I3. Tá? Então, tanto faz a ordem. Navegue. Como ficaria? Igual o exercício anterior, o bloco end. Tá? Só que aqui na minha entrada I1, eu tenho que ter um bloquinho inversor. Lembra o nosso bloco inversor? Se entra I1, sai I1 barrado? Aqui ele usa o mesmo esquema. Então, ele está usando esse bloco inversor para falar que ele não pode estar acionado. Eu preciso de lógica invertida para essa entrada. Se for no S7-200, repara que já vem mais na memória os blocos lógicos. Então, essa bolinha aqui é a bolinha inversora. Quer dizer que ele vai ser fechado. Ele não pode estar acionado. Então, I1 e I2 está normal, porque é contato aberto. I3 tem bolinha também. Tá? E no S7-300, o mesmo esquema. Ele utiliza essa bolinha para representar que ele é fechado. Beleza? Então, o bloco end, uma saída aqui de igual a Q1. Beleza? Da mesma maneira. Então, quando eu uso contato fechado, eu uso essa bolinha para representar no S7-300. Certo? Agora, eu tenho o comando ou. O comando ou, eu utilizo quando eu quero colocar um contato em paralelo com o outro. Tá? Então, o E é quando eu quero o série e paralelo é o comando ou. Uma entrada ou a outra está acionada para acionar a minha saída. Tá? Então, como são esses blocos? Cara, igual o end. Só que dentro, normalmente, vem escrito OR. Tá? OR de ou. E no S7-300, que é um pouquinho mais diferente, ele tem o símbolo maior igual a 1. Tá? Quando eu vejo maior igual a 1, é bloco ou. Quando eu vejo aquele E comercial, quer dizer que é o contato em série. Tá? Então, esses aqui são os contatos ou. Vamos ver o exemplo aqui. Então, se eu acionar uma entrada I1 ou I2 ou I3, eu vou ligar uma saída Q1. No ladder, como que fica, que nem tem escrito lá em cima, os contatos em paralelo. Então, se eu tenho I1 ou I2 ou I3 que aciona, passa e aciona a minha saída. Tá bom? Aqui deu para ver. Deixa eu ver. Acho que dá. Minha saída. Se eu estou usando o WEG para falar de blocos lógicos, pego meu bloquinho OR agora. Não é mais o AND, é o OR. E ligo as minhas entradas nele. E ele aciona a minha saída. Assim, no Siemens é 7200 e no 300. O mesmo esquema. Estou usando o OR. E lá vou usar o bloquinho maior igual a 1. Tá? Minhas entradas da mesma maneira que o AND. Agora, aquele exemplo lá. Se eu não acionar a entrada I1 ou acionar a entrada I2 ou não acionar a entrada I3. Quando eu falo que eu não quero acionar a entrada, eu estou falando que ele é normalmente fechado. Tá? Ele fica dessa maneira. No bloco WEG, não muda nada do AND. Só está mudando esse cara aqui, ó. Tem uma porta inversora. As minhas entradas entrando no bloquinho OR. Indo para a minha saída. Beleza? E o SS200 e 300, também o mesmo esqueminha. Tá? Tem a minha porta inversora aqui na entrada do meu bloco. Na minha entrada digital. Certo? Aí eu posso ter uma lógica mista. Olha isso aqui que legal, ó. Eu tenho o paralelo com série. Então, se eu tenho o meu I1 fechado. Ou aciono o I2 ou não aciono o I3. Esse 3 ou. E não posso ter o I4. E tenho que ter o I5. Como que eu passo isso para bloco? Dessa maneira aqui, ó. Eu uso um bloco OR. Primeiro com esses 3 contatos. I1, I2 e I3. Sendo que I1 e I3 são fechados. A saída do meu bloco OR. Vai entrar como se fosse uma entrada. No meu bloco AND. Tá? Junto com tudo isso daqui do OR. Eu tenho meu I4 fechado. I04 fechado. E meu I5 normal. Tá? E a saída dele vai para o Q0.1. Beleza? Esse outro exemplo aqui é o SIM. Aqui a gente está vendo o E7200. Tá? Esse aqui é o exemplo do E7300. Mesma esqueminha. O meu bloco OU. Entrando as entradas. Vejo se é aberto ou fechado. Entra no bloco E com o I4 e I5. E aciona o meu Q1. Tá bom? Então, esses aqui foram os blocos lógicos. OU e END e o inversor. Beleza? Esses três. Todo CLP que utiliza esse bloco. Essa filosofia de programação. Tem esses bloquinhos. Tá? O pessoal está cortando grama aqui. Então, deve estar um barulhinho meio zumbido. Mas vamos lá. E a última linguagem de programação é a linguagem da lista de instruções. Tá? Conhecido como IL. Então, já mostrei ladder. Já mostrei bloco. Agora eu vou mostrar a lista de instruções. O que seria a lista de instrução? Tá? O ladder é mais visual. Mais gráfico. Tá? A lista é texto. Tá? É mais programação mesmo. Então, assim. Eu vou mostrar como exemplo para vocês. Tá? No ladder, eu tenho o contato aberto de I1. Insere com o contato aberto de I2.1. Acionando minha saída Q3.5. Tá? Então, eles estão em série. Como que eu faço isso? Então, primeiro. De acordo com o IEC. Tá? Uma norma. Como que funciona? O primeiro contato aqui. Ele é o primeiro da minha linha. Então, eu utilizo um comando chamado LD. Esse comando é para load. Para carregar esse endereço. E na frente, eu coloco meu endereço. Então, ó. Carreguei load I1.0. Tá? Esse contato está o quê do próximo? Está em série. Série, a gente usa o end. Certo? Então, aqui eu vou escrever. O que eu carreguei? End I2.1. Então, I1.0 está em série com I2.1. Certo? Agora, eu vou acionar uma saída. Para eu acionar essa saída, eu escrevo ST. Tá? ST Q3.5. Beleza? Então, assim. O que é em ladder, que fica desse jeito gráfico? Em lista de instruções, fica três linhas. Load. Primeiro endereço. End. Com o segundo endereço. ST acionando a minha saída de endereço Q3.5. Ah, digamos agora que eu tenho uma lógica lá, que eu preciso fechar um contato. Então, I1.0. Eu tenho que ter o I1.0. E não posso ter o I2.1 para acionar a minha saída. Como que eu faço? Primeiro. Load do primeiro contato. Load de 1.0. O segundo está em série, não está? Então, eu uso o end. Só que ele é fechado. Então, é end note. Eu ponho um N aqui na frente. Então, end note. E 2.1. Ou seja, o 2.1 é fechado. Eu não posso ter ele para acionar a minha saída Q3.5. Entendeu? Facinho. Beleza? Agora, um outro exemplo aqui. Imagina que eu tenho um contato em paralelo. Então, o que eu começo fazendo? Então, só para explicar aqui o contato. Então, eu tenho a entrada I1.0. Ou não posso ter a 2.1 para acionar a minha saída. Como que eu faço isso em lista de instrução? Primeiro. Load de 1.0. Sempre carrego o meu primeiro endereço. O I1.0 está o que do 2.1? Paralelo. Paralelo é O. Inglês, OR. Então, a gente vai utilizar OR e 2.1. Só que aqui ele é fechado. Então, vai ser OR NOT. Um N na frente do meu OR. Representando que o contato é fechado. Entendeu? Acionando a minha saída 3.5. Certo? Agora, eu vou mesclar. Vou dar uma mesclada. Eu tenho meu paralelo. Insere com o contato 6.1. Como que fica? Começo. Que nem a parte de cima. Load 1.0. OR NOT. 2.1. Beleza? Tudo isso daqui está o que do meu 6.1? Está AND. Então, eu escrevo AND e 6.1. Beleza? E aciono a minha saída 3.5. Então, eu vou lendo o que está acontecendo na linha da esquerda para a direita. Então, tem um paralelo. Esse paralelo está em série com o contato simples. Acionando a minha saída. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Se acionar a entrada I0.1 e a entrada I0.2 e a entrada I0.3, ligará a saída Q0.1. Em ladder, a gente viu que fica daquela maneira. Os três contatos em série. Beleza? Na norma IEC, fica dessa maneira aqui. Load I0, AND I2, AND I3 aciona. Só que tem outros LPs que não estão atendendo essa norma. Essa norma foi criada para padronizar a linguagem. Tem outros que vai por cabeça própria. Cria a sua própria linguagem de lista de instrução. Então, por exemplo, o Siemens E7.200. Olha como que ele funciona. Eu tenho os três contatos em série. AND. Então, eu só utilizo a letra A para dizer que eles estão em contato em série. Então, AND I0.1, AND I0.2, AND I0.3. ACIONA. Não é ST que ele usa. É o símbolo de igual. Minha saída aqui é 0.1. Tá? E o Mitsubishi é um pouco diferente. Ó. A diferença, na verdade, do Mitsubishi é que a saída ele não usa ST. Ele usa ALT. Tá? Então, beleza. Então, esses aqui são três exemplinhos. A norma e mais dois CLPs. Beleza? Outro exemplo. Lógica mista utilizando o CLP Siemens E7.200. Então, eu tenho essa lógica aqui. Tá? De três contatos em paralelo com dois em série. Que nem eu mostrei para vocês agora há pouco. Como que o E7.200 faz? Então, ó. Ele dá um load NOT do primeiro contato. Porque ele é fechado. Beleza? OR. O OR do Siemens, ele só usa o O. Assim, no exemplo passado, que ele só usa o A para a série. Para paralelo, ele só usa o O. Então, O I0.2. OR NOT. OR N de I0.3. Beleza? Então, ó. Paralelo desse contato. Paralelo desse fechado. O que que esses três estão do próximo? AND. Show. Só que o próximo é contato fechado. Então, ele vai usar AND NOT AN de I0.4. O que que o I0.4 está do I0.5? AND. Então, eu ponho AND I0.5. Beleza? Tudo isso igual ao Q0.1, porque é do Siemens. Ele não utiliza o IEC. Fácil? Aqui nós vimos o S7.200. Agora nós vamos ver o S7.300. Se vocês acharem que não pode piorar, fica vendo. Tenho a mesma lógica aqui, tá? Então, paralelo, insere, bobina. Como que eu faço? Só, ele verifica primeiro, ele tenta fazer esse parênteses todo do paralelo para dar uma resultante só, tá? Então, ele faz... Olha lá. Ele pensa o seguinte, ó. Todo mundo que está aqui nesse paralelo está AND com os próximos contatos. Tá? Então, esse paralelo aqui está AND com esses dois aqui. Então, ele começa com a letra A, falando que vai vir o AND, e abre parênteses. Que seria esse vermelho aqui, ó. Para ele fazer esse O, esse OR. Então, A abre parênteses. OR NOT de 1.0. OR I0.2. E OR NOT de 0.3. Dentro do parênteses. Certo? Acabou o parênteses, eu tenho que fechar ele. Então, uma linha só para fechar o parênteses. Tá? Então, ó. Começou aqui. Terminou aqui com esses três OR tudo junto. Esse todo mundo junto aqui vai estar AND NOT de 0.4. E AND de 0.5. Tá? Acionando minha saída Q0.1. Beleza? Um pouquinho mais complicado, né? Relaxa que isso aqui é só para mostrar para vocês o que existe no mercado. Tá? Para vocês não baterem o olho e se assustarem. Não. Viu um monte de linha dessa maneira? Vocês já conseguem interpretar o que ela quer dizer. Tá? Bom, o que ela quer dizer? Beleza? Então, esse daqui foram as três linguagens de programação que eu queria passar para vocês. Obviamente, se não fosse essa forma diferente de passar a aula para vocês, a gente ia fazer mais exercícios, principalmente na lista de instruções que eu passo para os meus alunos. O bloco lógico é que nem a portas lógicas. Então, vocês já tiveram várias aulas aí de outras matérias falando sobre isso. Mas eu passo para vocês a lógica de lista de instruções. A gente ia fazer mais exercícios, mas está muito corrido para isso. Então, vou passar aquele exercício para vocês de fixação de conteúdo para ver se aprendeu direitinho. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima aula, então. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.